E abrir a minha porta e esperar o meu amado chegar Quando ele chegar, vou convidar o meu amado Pra entrar em minha casa Isso é tudo o que eu desci, isso é tudo o que mais quero Estou desesperado Pra ter tua decência em minha vida E abrir a minha casa Levante a voz e canta, vai! E abrir a minha casa E abrir a minha casa Com presente, eu sempre vou prazer Pra ter festa de chorar E abrir a minha vontade E abrir a minha vontade Defensa de voz Se quiser pousar Se quiser pousar A minha casa é meu lugar Minha casa É o seu lugar Quando os jovens adorar, meu Deus Quando os jovens adorar, meu Deus Eu vou me levantar E abrir a minha porta E abrir a minha porta E esperar o meu amado chegar E esperar o meu amado chegar Manda ele chegar Quando ele chegar Eu vou convidar, meu Deus Vou convidar Vou convidar Pra entrar em minha casa Isso é tudo o que eu desci Isso é tudo o que mais quero Estou desesperado Pra ter com a presença Cante Pra ter com a presença Em minha vida Em minha vida Em minha casa Levanta a mão Faz uma casinha E canta Entre minha casa Em minha casa E esperar o meu amado chegar Pega lá pra chão, caralha Não vou me levantar Jesus vai começar Poxa bola, hein? Em minha casa Jesus vai começar Encher o vaso Vai, que é bom? Eu vou me levantar A sua casa Se quiser pousar Minha casa Minha casa É o seu lugar Contigo em minha casa Eu vou dormir tranquilo Contigo em minha casa Eu acordo seguro Contigo em minha casa Eu não, eu não devo Olha Deus aí Contigo em minha casa Eu vou dormir seguro Contigo em minha casa Eu acordo seguro Contigo em minha casa Contigo em minha casa Euoco em meuaso Contigo em mim Contigo em minha casa Contigo em minha casa E esperar o meu amado chegar Tua dessença sempre foi Minha vontade, fique na vontade Sem pressa que me importa Se quiser forçar, se quiser forçar Minha graça joga, minha graça É o seu lugar Se quiser forçar, se quiser forçar A minha graça é meu lugar Se quiser forçar, se quiser forçar Minha graça é meu lugar Se quiser forçar, se quiser forçar Faz assim, bastão, faz Agora recebe fogo na mão, fogo Fogo, fogo, recebe fogo na mão Agora faz as mãos, ó Faz as mãos E você tem 10 segundos pra pedir O que você quer que aconteça dentro da tua casa Agora, agora Agora Satanás Você não tem poder Contra esse servo de Deus Você não tem poder contra essa família Contra esse casamento Eu quero aproveitar que na medida Que a igreja Subiu Subiu o nível Que ele tem um período de glória Que o Senhor vem pra dentro da casa De uma maneira especial Faz a milagre Na verdade Ele já até te ama o meu Ele já mudou demais com as próprias forças E agora ele está deixando o controle Faz um milagre, pai Trabalha lá dentro agora Trabalha, pai, trabalha Onde estiver com a boca aberta, dizendo glória Onde estiver com a boca aberta, dizendo aleluia Começa a enxergar, pai Enche aquela casa, enche aquela casa Até transportar Eu queria te pedir, pai, que o senhor trabalhasse agora Na vida daquele homem, na vida daquela mulher Que está dando trabalho dentro daquela casa Na verdade, aquele travesseiro Só vive cheirando A cigarro, a cachaça, a maconha Só que o senhor Jesus está entrando Dentro daquele quarto agora E agora, o senhor Jesus está entrando Com providência na vida daquele homem Na vida daquela mulher Lá pra cantar a baixar da araia Satanás, você não tem poder E se você estiver camuflado no meio do povo Já pode dar o seu grito de derrota Porque o profeta está na casa Os profetas estão na casa Recebe, recebe Recebe, recebe Olha a providência chegando Olha a providência chegando Olha o novo de Deus chegando pra tua vida Pega, profeta Pega, profeta Pega, pega, pega Olha o novo Olha o novo Olha o novo de Deus chegando na tua casa Vai ter gente com cara de uela naquela rua, hein?